Daqui 27 anos, eu não estarei mais aqui. Você vai lembrar que eu disse o seguinte, o sistema abriu e agora ele vai se fechando. E outra coisa, a verba partidária do fundo partidário em Brasília é proporcional ao número de deputados federais. Então os partidos lutam para ter o deputado federal. Para ter o federal precisa ter o estadual que trabalha. E o estadual, para se eleger, precisa dos vereadores. Então a luta começa no município, elegendo vereador. Tinha, tinha amizade, tinha intimidade na conversa. Então a gente fala qualquer coisa. Então, você conhecendo o caráter da pessoa, a honestidade dele, tem dois tipos de pessoas. Tem aqueles que você não deve falar nada, porque tudo que você falar ele vai interpretar do jeito dele. E tem aquele que interpreta o que você quer falar, mas na hora que ele escreve ele dá a sua versão, da sua maneira. Ele pode até criticar, mas expõe aquilo. E tem aquele que você fala bastante, mas ele sabe limitar o que é correto, o que não é correto. Acho que o Polésio era dos jornalistas que sabiam distinguir muito bem os seus limites. Estou muito no bate-papo, então não vejo inconveniente. Porque ele era um ser político, primeiro. Era um comunicador de qualidade. Falava bem, escrevia, tinha uma voz muito gostosa, viu? Bonita. E aprendi isso daí. Ele tinha, escrevia muito bem também. Então ele pegava um assunto e sabia destrinchar, sabia valorizar. O corrente sempre foi que a Araraquara tinha que ter representação política. E a representação política era através de ter uma bancada de vereador forte, que fizesse deputados, para ter um partido que ajudasse as cidades. E todos os prefeitos, cada um deles, o Romulo Lupo, fazia as coisas, tinha lá seus amigos políticos que ajudavam. Depois, o Rubens Cruz tinha muito, o Silvio Martini, por exemplo, que era de Araraquara, mas já estava em Rio Preto. Então cada um dos prefeitos, o Desante também tinha os seus deputados, o Medina também. E cada governo, o Franco Montoro ajudou muito o Medina, depois o Fleury me ajudou muito. Para você ter uma ideia, a estrada de Araraquara para a América, o Brasiliense, chamava-se a Estrada da Morte. Toda semana tinha acidente com morte. Aí o Gaeta chegou para mim e falou, vamos duplicar aquela rodovia, mas não tem dinheiro, nós vamos arrumar. Aí o Fleury deu para nós, na época, um milhão de dólares. Só que, se você for na estrada de Américo, do lado de cá tinha ferrovia e tinha cerca, a divisa que se chama área de segurança. Do lado de cá tinha energia elétrica, poste, tinha chacras. Então a despesa para se abrir e duplicar ali era muito grande. O dinheiro era só para asfaltar. Aí o Gaeta estudou, chegou, mas se você for ver aquela área de servidão, é muito grande entre a cerca da FEPASA e a linha. Então nós vamos alargar para o lado da FEPASA. Então num sábado e domingo puseram no trator, derrubamos a cerca e começamos a fazer o serviço. Aí eu me lembro que o diretor da FEPASA, era em Araraquara 7, o diretor embargou a obra. Aí o Polésio nos ajudou muito nisso, porque a gente discutia com ele, explicamos para ele, e ele metia o pau no diretor da... Porque a área de segurança da ferrovia tem que ter lá 20 metros, por exemplo. Nós estávamos com 50. Aí nós descobrimos que para passar a ferrovia, quando fizeram, eram fazendas. E o dono da fazenda deixava passar a ferrovia. E a terra onde passava a ferrovia não tinha dono. Era da ferrovia porque fez a cerca e tomava conta. Você vê aqui no centro de Araraquara como é grande. E o Polésio batendo no negro. Aí nós fizemos a seguinte campanha que ele ajudou. Cadê o título de propriedade da FEPASA? Como que você está proibindo? Essa área é municipal, é do município, não é de vocês? No fim, o governador na época, que era o Fleury, nós conversamos com ele, ele telefonou para o diretor da FEPASA e falou para ele assim, você mora em Araraquara, né? Semana que vem eu vou te transferir para Presidente Prudente. A partir daí, fizemos a estrada, duplicamos, fizemos tudo. E ele deu bastante cobertura nisso. Eu acho que eu já tinha sido prefeito. E ele começou uma campanha muito grande de revitalização do Colégio Progresso. Então ele montou lá. Então eu discutia com ele, manda pintar, manda fazer. Você pode ver que hoje o Colégio Progresso reformulou o ensino, reformulou a mídia. Mas a fachada, pintou, tudo isso. Então foi a época também que eu dei muito palpite para ele. Minhas filhas estudavam lá. Eu me lembro, o Vicente Miquete era provedor da Santa Casa, né? E a Santa Casa estava em uma situação muito ruim, financeira. Tudo que é filantrópico sofre. E o Vicente chegou para mim um dia e falou, Marcia, eu estou precisando dar uma limpada na Santa Casa e tal. Eu preciso de dez galões de tinta. Por quê? Porque eu preciso dar uma pintada por fora na Santa Casa. E eu falei, por quê? Porque a hora que eu pintar, dá uma cara de cuidado. Aí eu contei a história para o Polésio e ele divulgou, olha, a Santa Casa está em boas mãos, agora o Vicente está tomando conta, veja, até a limpeza, a pintura e tal, inspira. Quer dizer, você usa o jornalismo no proveito da própria coletividade. Ah, o pessoal vê que você está pintando, agora sim. Então vamos ajudar ele. O registro é o seguinte, nós estamos aqui de passagem. A gente não escolhe a data que entra, nem a data que sai. Mas durante essa viagem, a gente deixa marcas. E o Polésio deixou as marcas. Assim, as marcas como jornalista, marcas como homem, marcas éticas, morais, e que são coisas que nós precisamos valorizar muito. E hoje ainda, com essa mídia social gigantesca que nós temos, a verdade não é bem divulgada. E outra, você é testemunha disso, de ter visto que nesse período, as inverdades que a mídia impõe, e você às vezes não tem nem como consertar. Não dá tempo de você, uma má notícia que alguém põe sobre você. A mídia social, só que a mídia social hoje é muito mais forte do que um jornal, uma revista, mesmo uma televisão, um noticiário. O noticiário da televisão, que fica gravado, você tem o direito de ver e de processar a televisão. A mídia social, você não sabe nem quem põe. Você pega um telefone, você entra no Facebook, entra no Instagram, põe uma mentira, divulga, multiplica, e destrói uma pessoa sem você saber se é verdade ou se é mentira. Minha mulher fala que eu sou atrasado, porque eu não gosto de Instagram, não gosto de Face, não. O máximo que eu faço é no WhatsApp mandar recado, escutar ou ver música, essas coisas. Eu acredito no jornal. Eu pego o jornal, está aqui a notícia de manhã, eu vi, aponto, de ontem. Você faz um jornal uma vez por semana, você põe os fatos da semana, eu vi. Eu não acredito ficar vendo esse negócio de mídia social, não aceito. Eu gosto de papel, eu gosto de ler, sabe por quê? Se você escrever uma coisa errada, eu vou te processar. Eu tenho o direito de ir na justiça, recorrer. Na mídia social vai reclamar para quem? Um vazio. Um vazio na inteligência, um vazio na comunicação e um vazio na ética. Temos um vazio.